A gente vai jogar com o Melz889027 Pra ser o nome de bot mesmo, né, velho? Ó, tem bônus de negócio se terminar tudo mundo vivo, hein, o susfudido Morre então, Batif Ah, pronto Então, galera, é só ficar vivo, hein Nunca morra nessa pôr do jogo Pra grafitar aqui Melz, sua boca Sua boca tem o Mel Vai, Mel Ele tá vendo, ele tá assistindo, não é possível Ah, pode ser isso Vocês também Aí foi Amém Amém, senhor Amém Ah, tá fã de beijos Toda SMG, então Let's go Mano, ele mantém os attachments Tem um general outro? Não Não Toda vez que começa a ficar manzerada, né Uhum Uhum Eu já peguei meu facão já Essa salinha aqui tem a melhor arma, early Tem revólver aqui, não? Eu não posso porque eu tô de facão Ah, você não precisa nem essa, tem essa, hein Digo, agora que eu me dei Ninguém botou o nome nisso Não é Digo não, é revólver mesmo É por aqui Pistolão Uh, feneczinha, show Fênix? Fenec Ó, o cartinho aqui, ó Qual cartinho aqui é? Não, é aleatório Pra todo mundo Ah, que legal Peguei fortuna Nem sei o que ela faz O que ela faz fortuna? Deve dar porcentagem a mais de grana O meu está lá atrás, né Normalmente esses boosts, esses boosts nesse jogo estão limitados, né Tipo assim, você vai pegar até o limite de 100 Até o limite de 200 É bom que eu tô com a minha buildzinha É melee Melee mercenário Se eu não tomar hit, eu acumulo dano, velho Ah, se você não apanha, se acumula Caralho, é nice, hein, mano Cada zumbi que eu mato, acumula dano Ai Desculpa, trezinha É impossível desviar dessa porra, né É Ele tá te engolindo inteiro, que porra é Eles podiam ter adicionado uns pulinhos Então, se você tiver o taser A arminha de taser, você consegue Mas ele gasta Ai, tô preso, tô preso, tô preso Tem que ser soquinho, mano Dá uma facada, me dá uma facada Nossa, a gente tá dando muito TK um no outro Ó, costas, hein, guys Tracinha atrás Granadeira, eu não preciso Tracinha foi Cercadre... Ó, gordão, gordão Ah, é vômito ainda Ah, que ódio Não tá mais difícil, não É, agora, agora tá difícil Agora não deu certo, rapaziada Agora a gente achou, né Alguém tem healing, hein? Tem o penkiller É, no banheiro tem healing É ali na frente ou é atrás? Atrás, 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 desenho Colado no quartinho da direita Aí tem um banheiro e tem um healing lá Porra de vômito, velho Nossa, esse vômito é muito escroto, mano Muito escroto, meu Deus Tinha mesmo, desenho Então, se não, aqui na sarinha de coisa que eu não faço, vai abrir, vai ter Tá aqui em cima, em cima Explosiu Bastante grana aqui Certinha Fuzil ranch é bom, cara Vai dar uns mini pra rilar Ai, não vou não Morreu Não muita, deveria estar tomando mais O cara não tá mutado, velho Quem? Molecão Caralho, ó, Fominha O que? Não peguei nada Eu abri a caixa e fiquei Não pode ser muito engraçado Você ficou da puta, velho Ele fica chamando a gente de Fominha Mas é porque ele quer ser o cara que pega tudo Eu pego uma puta, ó Fominha A gente passa por duzentos deles Não, mas você eu não deixo mais, né, velho Que tá maluco, mano Você não pega o nada Desenha a cura aqui É muito engraçado É, passa por duzentos deles que pegam Eu pego uma Ah, Fominha Ó, Fominha Ó, Fominha Ó, abri a caixa, mas eu tive que catar os dois bagulhos, velho Deixando aí um Ninguém pegou a cura Eu vou matar vocês Tá pingado a cura aí, caralho Vai lá, não faz Você tá meadaço Não, mas tem que ir alguém com mais trauma, velho Mas não, tá acabando o mapa Já vai acabar Só pra finalizar o mapa Só falta passar dos caminhos aqui Onde que tá a cura aqui Tá ali em cima, eu pinguei Pegaram Ó, o deles pegou Pegaram lá da outra caixa? Da outra casa? Não tinha lá É, mas não é todo mundo que pode curar no mesmo lugar? Aí depois tem que pagar Tem que pagar É só o primeiro que é de graça Nossa, você... Aqui já usaram Quase errei Ah, beleza Ah, mas sempre tem, né Volta, volta, volta Deixa ele morrer lá É, deixa ele morrer Precisamos de ajuda Empurralaram a gente Lá da puta Estávamos achando que éramos os únicos Precisamos de ajuda Estamos presos No velho Eu vou arrebentar e vou atirar nele, velho Eu quase matei ele Tá com o indivíduo que eu tinha Só bombado Ah, na moral, velho Eu vou atirar em você Desculpa, mano Não dava pra ver Estava escondido atrás da parede E eu tirei E varou o zumbi E pegou Ai, estou preso Estou preso Estou preso Estou preso Estou preso Onde é você? Onde é você? My bad, guys My bad demais Caralho, que merda Eu matei o zumbi O tiro varou E explodiu um barril Do lado da porra dos pássaros, mano Estou preso Ah, mano Esse moleque soprou no microfone Para de soprar Como é que fala essa porra? Multa ele, bebê É esse que clica nele e multa ele Como é que eu quero falar, mano? Quero mandar uma merda Para de tomar briga online Eu também, eu também, eu também Vai, vai, rebiga nós Eu vou descobrir pra você, mano Peraí, mouse de teclado Não, não, vou descobrir Não, não, vou descobrir Quem que me curou? Para de soprar o microfone, porra Ficou mais difícil Ou é impressão minha? Ficou mais difícil Ficou mais difícil Jesus Eu mutei ele Eu acho que ele não te escuta Você mutou Mas parou de coisar na coisa Bracinho, bracinho Foi mal Recarregando Ah, estou preso, estou preso Ah, não, não tem pressão não Não, não, não tem o teaser Ai, estou preso, estou preso Tomar um penkiller Olha só, é só Mano, healing, healing alguém? Ninguém, mano Vamos rápido, vamos adaptar Acaba ali, depois dos caminhões Acaba, vamos avançando Não para não Cuidado com os corvos só Eu tenho um Bracinho, bracinho, bracinho Nossa, perto da bruxa tem um Tem um Tem corvo, tem corvo Cuidado com os corvos perto da bruxa Na direita Bracinho, costas É pescocinho, é pescocinho, costas Ah, mas de novo Calma, Nuno Não deu Cai também Olha a pessoa que alertou a horda Olha a pessoa que alertou a horda É inacreditável, é inacreditável, mano Ai, meu Deus do céu Não dá para quicar, mano Por que não dá para quicar, mano? Por que os caras não colocam mais para quicar no jogo, mano? Ei, pessoal, dá uma mãozinha aqui Morreu Chegou a hora de deitar na grana pela urna Não, não vamos jogar com esse cara, não Sai do seu lobby Não, não é possível Não é possível Eu preciso jogar com o bot Eu preciso jogar com o bot Não dá para jogar com o bot Mas eu preferia muito jogar com o bot Mas não dá, mano Mano, por que é tão frustrante jogar o cara aleatório, velho? Os caras, porque o cara, mano Atirou nos pombes e saiu correndo, mano Se a gente tivesse tirado nos pombes e matado Mano, ele atirou e correu, mano Meu Deus do céu Não, ele ainda fala Ah Então ele estava assim, ó Ah, não Ele ainda meteu um Ah, ele meteu um dessa? Não, ele estava Por isso que eu mutei ele Aí depois ele começou assim, ó Vamos abastecer E nos preparar para o que vir Recupere o fôlego e se recomponha Depois vamos sair É, nofálico, vai gerar aqui Vamos comprar a caixinha Vai, vai, vai Comprei Vambora, vai Beleza Nossa, que lagado Tá lagado, né? Tá lagado, vocês? Ele vai pegar o pai, né? Lógico que ele pega o papai Nossa A gente tem um plano Ou é só improvisação Como de praxe Ah, machadinha Sem caixa de arma dessa vez, hein? Vem do braço, vem do braço Ah, eu tô Pega o braceta Correu Ainda bem que ele não tem o negócio do punho, né, mano? Por aqui Não, esse é punheiro Opa, gordão Opa, gordão Tinha alguém aí que parecia um zumbi Desculpa Eu tô entupido de sangue Eu tô muito zumbilesco mesmo Pracinho lá fora Ai, colado na porta aqui O dinheiro quando um pega é compartilhado ou fica só pra ele? Só pra ele Mas dá pra jogar Não vou mentir A situação tá ruim Péssimo Vamos nessa Precisamos ir andando Puta, 400 Uma cartinha de cura boa aqui, hein? Licença, eu vou pegar isso aí Caralho, não faz Usa aí, Driss Usa aí Usa aqui, usa aqui Eu peguei, roubei, roubei Alguém tem munição de sniper, hein? Eu vou descer a ponte Tenho, não, peraí Pega aqui Pega o resto Eu vou pegar Eu seguro a ponte aqui no melee Pode deixar Só se tiver grandão, grito Bracinho atrás Grandão na frente Aí é vômito ainda Ai, caralho Tomei Tomei uma jorrada, mano Morreu? Sumiu o gordão Comitou e saiu correndo Olha lá, tá lá ainda Voltou Ah, tem um gordão nas costas também, véi Ai, fudão, mano Ele tá na janela Ai, que ódio desses bichos, mano Tô com 30 de vida Tá foda, véi Os dois guardaram em mim, mano Porra Esse aqui pode pisar? Pode pisar essa porra Ai, ai Vou abrir aqui, ó Vai, vai, vai É, preciso disso Pertinho Ó, tem um Monichão Bracinho, bracinho, bracinho Chegou vocês também Ou você gostou do bicho? Chegou não Machadinha aqui pra ti Eu tô de machadinha, mano Obrigado Ó, tem kit de arma aqui, ó Boa a minha Tava precisando disso Bora lá Pichão Eu ficaria de olho nessa escada Não quero ser a primeira sentinela a morrer numa dessas Parece foguetório de 4 de julho Hum, agora fui eu Mano, os pássaros tavam na queda do bagulho aqui, velho Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Subi é uma boa mesmo? Eu coloquei o arame farpado na porta da direita O guardão lá embaixo vai vomitar aqui em cima Mas se ele vomitar aqui em cima a gente tá fudida Caralho, tá difícil acertar Ah, os zumbis iam acertar vocês, velho Não é ó Guardão de novo Tem que descer, tem que descer Aquele vomito aí Tô travado, tô travado, tô travado Você não tem o que fazer, você tá no vômito Mano, dá pra gente ruxar pra safe agora, hein Não parar não Querem fazer rapidão? Vamos ruxar ou não? Se querem na moralzinha Não, vamos na moralzinha Então a gente vai morrer de novo, vambora Vamos ativar os corvos Fala no VoIP Eu sei de falar no VoIP Vomitinho, vomitinho, vomitinho Recuou, fuga da puta, boa Olha os pombais deles na sua frente Ok, pra esquerda Não assusta os pássaros Dirigi por um tempo Até que era uma vida boa Como é que é? Caminhão Eu dirigi a caminha Caralho, acertei Acertei e tomei também, né Então... Vivo, vó Tem uma UMP aqui, ó Eu tô de UMP Guys, alguém tem bala de assalto? Não consegui pegar, não Eu tenho Ah, peraí Preciso de um pouco, mano Eu tenho, véi Cuidado, vamos com a mão na esquerda A gente coloca na direitinha já Os bichos estão machucando muito mais do que eu tô healando com meus hits Caralho, não consegui pular Tô preso, tô preso Ô, Sam vai ter que te salvar, hein Porque a gente tá... A gente tá aqui, velho Morto Oi Oi Opa, ajuda aqui Vambora, mãe Obrigada, soldado Preciso disso Tenho um abraço grátis Não tem 3 hugs, mano Cacete, eles vão entrar aqui Vamos rápido, tem um grandão Vai, vai Parte de tempo Nossa, foi Foi na risca, velho Muito difícil, véi Finalmente alguém que não trola Pois é, mano Deixa eu me curar na bandana, mano É, preciso disso Melhor pegar o que precisamos aqui do que procurá-la fora Eu tô pulando no melee Eu joguei 2 atletas, mas não foi Beleza Eu vou pegar aqui Puta, não vou não Eu ia pegar aqui de ferramenta, mas não vou não Ai, é mais rápido Nossa, curei erradíssimo Caralho, eu fiz uma cagada gigante Combo na direita É, nem vou atirar ali dos zumbis Nós vamos usar aquele pombo Caralho, eu caguei muito no healing Que burro Nossa, tá a granada aqui Tá a granada aqui atrás, pessoal Ó, tomou um pique Ó, então, ali na frente é o bicho Vocês querem Vamos passar retão, né Tá, não, não vou não Tô recuado Tem alguma coisa aqui O Sami tá indo Programei que o Sami tá jogando de SMG Tem que trocar pra 12 Pega o rifle também Bora, bora Vai, 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 não para não Vem, vem, vem Não, vamos rápido Corre pro, corre pro, pro Puta, bracinho Nossa, mano Fudão Mas vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Hum, caralho, aí fudão Fudão, vai decomando Ah, por que eu tô tão lento, velho Ela morreu já O bicho foi pra cima Derrubou e foi pra cima Fica longe da porta, hein Tem um machadão azul Ah, já apareceu já aqui É o quê? Ai, ai, ai Alguém munição de assalti, gays Eu sei aqui Atentamente, eu fumo Ficou bem longe da porta, hein Meia vida já Recua, recua, recua Ah, tem bruxa aqui, tem Gente, não tem mais bala Eu tenho, eu tenho Fui aqui, ó Dropei, dropei assalti no chão Pegou tudo? Pegar o resto, então Pra dropar depois Baixadão Nice Deixa pro Sami O que, o M249? Não, cura Tem um gordão e um bracinho Morreu Aqui, ó Boa Pega aí, Sami Pega aí, Sami É só empolgação Não tô falando do jogo não Eu tô mutado, eu acho Eu mutei todo mundo Tem chat Essa mandarina Pegou, foi, foi, foi Curou Bracinho, bracinho É pescocinho, na verdade Pegou, pegou, pegou Quem me curou Ninguém? A Sami tá curando a gente Ah, nice Machadão aqui, se alguém quiser Essa porta, a porta é do alarme Opa, pescocinho na frente ali, ó Não viu ainda Boa Ah, desculpa Foi mal Costas Preciso recarregar Recarregando Não vejo tantos contagiados assim Desde o colapso Merda, talvez nem naquela hora Agora não importa mais Vamos, por isso Gordinho, gordão Foi Gordinho, gordão Gordinho, gordão Não rola Tem kit? Oh, não, acho que tem Tem um miss caro aqui Acho que o semi é o pior, mano Pra quê? Pra... Não, mas ele tá lá na frente Vou pegar por causa que eu tô com trauma maior Peguei, peguei Esse aqui é melhor pra curar trauma, tá ligado? O resto a gente cura com bandais, essas coisas Mas a emergência é melhor aqui, eu vou pegar Agora é meu Pera que eu tenho que equipar 12, mano Eu tô jogando de SMG, mas é mó erro Eu tô com um monte de munição aqui Eu tô jogando de pistola, de coisa Foi mal Vai vir o grandão, hein Vai, cuidado Aqui é foda Ela fala isso toda vez, mano Que foi? Ela fala isso pra mim toda vez Uma coisa muito errada aí Tá vendo o bracinho lá da frente, lá É pescocinho, hein? VH, cuidado Morreu, morreu Beleza Atrás, posso, posso Grandão atirando Ai, pegou, me pegou Me pegou Eu tô muito fodido, mano Eu peguei uma horda sozinho aqui Ai, fodeu Não, não, não Me pegou Nossa, ainda bem que eu tava com choque Nossa, mano Ah, essa bola dele pega dois metros de distância Pega muito longe É ridículo isso, velho Calma, eu tô tentando tirar ele da Sammy aqui Pra ver se eu consigo salvar a Sammy Ah, o que, velho? Saiu, saiu Eu tô aqui Tá aí atrás de você, Nanô Eu vou me entregar Vocês me levantam aí É, não é por isso que eu vim, mano Não adianta, vai todo mundo mais a gente voltar lá Não, não vai não Aparece aí, aparece aí Em teorista Vou matar o bosta Ele volta na próxima tela, velho Não, ele volta mesmo se matar Você tá doido? Não, não volta, não volta Eu testei ontem É, agora já era Não fala também, caralho Tem que ter um boto fraco Só preciso encontrar Ah, boa, já era levado Tive a nade, acabou, hein Mano, eu tô levado Vamos matar Ah, ele tá entrando na terra Pracinho Caralho, bonico Tem que tratar isso Eu tô aqui Tô me missão do que? Engraçado Tô contigo, mãe Agora, hein, vocês Vocês Tão precisando disso? Cadê? Tá sentado Tu tá de sniper ou não? Tô, tô de sniper Puta, tivesse falado Eu peguei uma de sniper agora que eu vi, mano Não, eu tô com reddote aí Eu até prefiro reddote na real Ó, Hunter, me pegou, socorro, socorro, socorro. Obrigado Bot Holly, você é a melhor, Bot Holly não, semi. Não, mas agora tem isso, tem que ativar, caralho. É, aqui tem que passar o perna aqui dentro. Mas que porra, gente. Mas que porra, gente. Dá para vir para o refúgio, hein, tá aqui ó, tá aqui, se quiser vir é só vir, não Tem, não tem mais loot não, vamo, vamo, vamo. A Samy tá se divertindo não. É porque eu e ela a gente curar, ela deve estar com a carinha de curar com o melee também. Foi mal, pessoal, deixa... Vamo, vamo. Tô indo, vamo. Vem Nono, vem Nono, vem Nono, vem Nono. Vamo. Ah, Samy tava lá ainda. Vem. Óbvio que eu sobrevivi. Incrível que outros também sobrevivem. Nossa, Samy, olha como a Samy tá andando. Vem! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.